Mais um dia de Minecraft Super, pelo amor de Deus, cara! E hoje vai ser bem legal, porque pra quem não tá ligado, ontem no nosso segundo episódio a gente fez a primeira singularidade do Avaricia, essa aqui, e com isso a gente viu o sofrimento que é ter umas ferramentas porcaria. E é por isso que hoje nós vamos mudar isso. Eu tava dando uma olhada nos meus mods e eu achei algumas coisas bem legais, como essa Paxel e esse módulo de pressa. Eu vou explicar os dois, carma. Antes, você aí que tá vendo o vídeo, só tem que parar, descer aí, ó, se inscreve, pelo amor de Deus, se inscreve aí, cara, pelo amor de Deus, se inscreve aí no canal, deixa que gostei também. Aí é isso, ó, fiquei tímido agora, fiquei tímido, pelo amor de Deus, fiquei tímido, fiquei tímido. Ah, não, é verdade, passa no meu outro canal também, tá aqui na descrição, todo dia também, com câmera, muito legal, lá já tem gameplays, pvp, tutoriais, e só, não, 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 me perdi aqui, foi mal, gente. Bom, a primeira coisa que eu queria explicar pra vocês é a Paxel, que é um dos vídeos que a gente vai fazer hoje. A Paxel é bem interessante, eu faço uma picareta, um machado e uma pá, e misturo os três itens. Ela quebra madeira, ela quebra terra, e obviamente, ela quebra pedra. Ela é literalmente uma ferramenta incrível, porque ela é 3 em 1. Vai pra lá que eu não te quero mais? Porque hoje nós vamos fazer uma melhor ainda do meu mod. E o melhor disso é que ela pode evoluir com o tempo. O problema é que pra fazer ela, eu preciso de todas as ferramentas de diamante, eu preciso de gemstones de inferior e barras de inferior. Pra fazer isso, eu preciso de basicamente essência de inferior, e esse minério aqui, o Prosperity Ore. Agora, no começo, a gente vai ter que minerar todos esses itens. Mas eu tava pensando em a gente aproveitar e fazer uma plantação de inferior, pra facilitar tudo muito mais. A gente só vai ter que achar tudo primeiro. Aí nós temos duas alternativas. Minerar ou roubar. Mas pior que os caras, nem tinha. Ali tem outra casa. E ele tá aqui. Vamos tentar entrar disfarçado. Ele não viu a gente. Primeiro vamos olhar a mochila dele. Só tem uma maçã. Passar por trás aqui pra ele não ver. Tem dois aqui, ó. Peguei. Tem mais um aqui, peguei. Tem mais um aqui, ó. Olha ele ali, viu? Deixa eu passar de novo aqui. Tá acontecendo nada, hein? Tá acontecendo nada, hein? Por se não, eu achei bem maneiro a casa dele. Eu gostei. A única coisa que eu não entendi da base dele é... Como que essas ovelhas se alimentam de areia? Pra crescer a lã delas, precisa ter grama. Ô, baiô, pelo amor de Deus. Que há 30 anos de Minecraft, baiô, pelo amor de Deus. Bom, vamos ver se juntando os que ele tinha com os que eu tinha, vai dar pra algo. Ó, por incrível que pareça, todos que ele tinha, com todos que eu tinha, deu pra fazer uma semente. Mas o problema é que, se eu não me engano... Ah, não, deu sim. Eu ia falar que eu achava que não dava pra plantar nessa grama. Mas, aparentemente, deu. Então, agora a gente vai ter uma plantação de um dos minérios que a gente precisa. Mas o resto, eu ainda vou ter que conseguir. Então, vamos descer aqui na mina. Pra quem não lembra, aqui foi onde a gente minerou pra pegar a singularidade. Aqui tem mais um pouquinho deste minério. É, mas o outro, eu acho que a gente vai ter que realmente minerar mais pra achar. Bom, aqui tem uma caverna subaquática. Vamos dando uma olhadinha, né? Nunca se sabe. Ah, tá ficando sem ar! Pelo amor de Deus! Calma aí, tá ficando sem ar! Ah! Ah! Vamos arrumar outra caverna. Melhor, melhor. Olha, eu tô numa caverna e eu acho que é este minério que eu tô olhando aqui o que eu preciso. Prosperity Shard. É esse mesmo aqui. Só que só tinha um. Bom, vamos precisar de bem mais do que um. Esse aqui é o mesmo, será? Deixa eu ver. É, boa. Tá, aparentemente que nessa caverna vai ter bastante. Ó, também tem um jogo de ametissa. Vamos pegar. Bom, eu não sei se vai ser útil em algum momento, mas... Melhor pegar do que não pegar, né? Achamos mais um pouquinho aqui, ó. Tranquilinho. Tá começando a fluir. Eu acho que eu não comentei ainda, mas além de fazer a Paxil nesse mod, nós vamos fazer o peitoral, porque tanto a picareta quanto as armaduras desse mod, elas podem evoluir com o tempo. Colocar melhorias nelas. E a melhoria pra gente minerar mais rápido é no peitoral. É, meio estranho, vamos concordar. Mas imagina que eu tô com uma poção de pressa infinita 24 horas no peitoral. Contanto que eu tenho um efeito de pressa sem ter que ficar fazendo poção, pode ser na bota, pode ser no capacete, pode ser, sei lá, no olho, sei lá, mano. Tendo efeito que importa. Ninguém merece ficar minerando devagarinho. Bom, eu já peguei 42, eu já acho que seja o suficiente. Deixa eu só dar um bisu aqui nessa cavernita, vai que tem algo legal nela. Ah, mas parece que a única coisa interessante que tinha aqui é... Nada. E agora que estamos em casa, primeiro vamos ver nossa plantação. Como vocês podem ver ali, em growth já cresceu 14%. Então já que tá funcionando, deixa eu primeiro fazer uma picareta de diamante, o meu machado e a minha pá. O próximo passo é transformar tudo isso daqui em ferramentas de infério. Pra isso eu vou precisar de 6 diamantes de infério e 6 barras de infério. Pra fazer a barra, primeiro eu pego uma barra de ferro e misturo com 4 prosperity chard. Então eu pego 6 ferros e divido tudo aqui. Pronto, cada item vai usar 2 barras. Agora pros diamantes, eu vou precisar de 6 diamantes também e os prosperity chard do mesmo lugar. O que significa que vai faltar prosperity chard, pelo que eu tô vendo aqui, e também em diamantes. Então, enquanto isso, deixa eu fazer o seguinte. Vou plantar mais sementes de infério pra gente ter infinito. Então agora a gente vai ser minerar um pouquinho mais de prosperity chard e também vou tentar pegar mais alguns diamantes. A parte boa é que pra achar um diamante é só fazer isso assim, ó. Pula aqui, ó. Tá lá, tamo aqui na caverna. Agora é só ficar de olho nos minérios que eu vou achar por aqui, como por exemplo este daqui, que é um pouquinho de infério. Eita, carma aí! Carma aí, galera! Ué, ela dropou uma etiqueta, uma cabeça. Caraca, deu vários itens legais, né? Uma cabeça de zumbi, uma etiqueta, coisinha de chapéu, mas se quer feio. E é isso. Eu acho que aquilo ali é prosperity. Vamos quebrar aí. É, prosperity. GG. Uh, diamante no teto. Vou pegar uma diamantinha aqui. Pô, era só dois, mas melhor do que nada. Mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu acho mais em algum lugar. Ó, que legal! Ai! O esqueleto tem uma bolsa. Peraí, deixa eu pegar a mochila dele. Foi? Assim, não tem muita coisa útil, mas quanto mais mochila, melhor. E tem umas tortinhas. Eu tô sem comida, então vai ajudar. Mais minérios. Mais um pouquinho aqui. Tá, daqui eu acho que eu tenho o suficiente de prosperity. Preciso de mais diamantes agora. Caraca, é incrível como eu acho tanta coisa menos diamante. Eu achei um spawner agora. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Duas mochilinhas de chapéu. Só veio o chapéu feio. E, ué, achei uma picanha desse diamante. Eu vou guardar. Mas o diamante em si não vem por nada. Ah, vou ter que tentar achar outra caverna aqui. Ou outro caminho que tem nessa caverna. Ah! Nossa, na minha cara. Bom, tomara que tenha mais que um. Tinha. Mas, infelizmente, ia precisar de mais ou menos uns 12 diamantes. Então, vou ter que minerar mais. Boa! Vamos ver aqui quantos que tem. Três? Eu acho que era três. Bom, acabou meus pães. Agora eu só tenho as tortinhas. Então, vou minerar só mais um pouquinho. Porque eu tenho que ter como voltar pra casa. De preferência, vivo. Uh! A caverna aumentou. Bom, pelo menos um diamante tem em algum lugar aqui. Pô, sério que não tem nem uma unidade? Ah, tem uma ali. Mas só aquele? Pelo amor de Deus. Tem um conta pra pagar. Com diamante não dá não. Tem que ter mais. Ah, era dois. Melhor que um. Pra que tinha uma outra caverna? Vamos ver se nela eu dou mais sorte. É, eu tô achando que não. Deixa eu fazer uma ponte pelo rio de lava aqui. Bom, até agora nada. Vamos ver se no paú aqui tem algo. Uma pá! Nossa, eu literalmente tô achando várias coisas de diamante que eu craftei e não precisava. Mas aqui tem muito minério. Como que nenhum é diamante? Eu tô começando a genuinamente achar que os diamantes não gostam de mim. Eba, finalmente, pelo amor de Deus. Seja mais de um, seja mais de um. Boa! GG! Nossa, vocês não tão ligado. Eu tô andando mó tempão. E ó, desse tempo pra cá tem que crescer bastante a plantação. Na real, tá 71%. Na minha opinião, já tava pra ter crescido tudo. Mas beleza. Eu tenho uma ideia pra isso daqui a pouco. Agora a gente vai fazer seis diamantes com o Prosperity Charge. Pega todos esses seis diamantes. Coloca a essência de Inferium. E os diamantes estão prontos. O problema é que eu tenho que fazer todas as barras de minério. O que significa que se a nossa plantação fosse melhor, ia ser um pouco mais prático. Mas tudo bem porque Inferium é um minério bem fácil de conseguir. Dá pra conseguir ele simplesmente derrotando mobs. Ou minerando. E eu até tinha achado bastante no caminho. Mas eu não tava pegando porque eu achei que a gente não precisava. Mas como a gente já achou bastante desse minério hoje, vamos fazer mais ou menos assim. Pronto. E nesse tempo, ainda não cresceu. Eu preciso fazer uma plantação melhor. Urgente. Mas por agora, já consigo fazer aqui ó, todas as barras. Então agora é assim. Eu faço a picareta, o machado e a pá de Inferium. E olha só, dá um like que da hora. Chique, né? Pelo amor de Deus. Agora junta tudo com graveto e temos a Inferium Patzel. Que é a 3 em 1. E ela já é bem mais rápida que de diamante, como vocês podem ver. E isso que eu nem encantei ela. Mas nós não vamos parar por aqui. Obviamente, ela tem vários níveis. Como a Inferium, Prudentium, Tertium, Imperium, Supremium e a Insane. Mas é meio que impossível fazer elas agora. Vamos focar nessa e vamos partir pra nossa melhoria do peitoral. O primeiro passo é conseguir 18 barras de ouro. Então eu vou deixar eles esquentando aqui. Vou fazer uma tesoura. Vamos pegar um desses corantes aqui vermelho. Tem um aldeão no meu telhado e uma raposa. E eu vim aqui na casa do meu mano, eu baiou por causa de uma coisa. Ah, então eu precisava de lã vermelha. Mas eu esqueci que ele não sabe como funciona Minecraft. Olha, eu mandei uma mensagem pro Apu aqui no jogo. Falei, Apu. Ele, oi, então arruma 9 lãs pro seu parça. Ele falou, um segundo. Então vamos lá na casa dele. Pegar lã. E também vamos ver se ele tem alguma plantação de pão ou algo do tipo. Por causa que tá complicado de comida aqui. Tem que fazer minha farm logo. Mas que legal. Será que é isso? Bonitinho, né? Olha ele ali, ó. Boa tarde. Me empresta coisa de comer? Que coisa de comer, Zé? Qualquer coisa. Eu tô passando fome. Tá, mas depois me devolve. Tá bom, empresta aí. Valeu. Me arruma 9 lãs? Eu vou precisar de alguma coisa em troca. Ah, tem alguma coisa que você vai gostar. Ah, fala. Não, surpresa. Tá, então me siga. Me fala aí, o que você acha da minha casa nova? Soterrada, né? Diferente, você não achou? Não parece um muffin? Parece, parece. Parece. Tá, chega aí, chega aí. Vai, manda. Até a porta, cara. Eles andam, hein? Nem pode ser, pô. Não, mas até a porta, você quer de terra. Mas enfim, eu preciso de lã. Tá, me manda a lã e me manda o item. Não tenho. Esse cara pilando. Você tem linha? Não. Pera. Esse cara não tem nada mesmo, né? Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas você tá pedindo? Quanto você precisa? Exatamente nove. Tá, deixa eu calcular aqui, ó. Cinquenta, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Você tá falando número, não tem dinheiro aqui, cara? Quinhentos, vai. Você vai ter que me dar alguma coisa que tenha quinhentos de MC pra eu te entregar essas lãs. Eu não vou doar meus MCs de graça. Nossa, porcaria aí. Pior que serve, hein? Na verdade, serve muito. Se você precisar de mais lã, pode me falar comigo. Bom, então deixa as lãs vermelhas pra mim, vai. Ah, esse cara. Cara, não ironicamente, você precisar desse item faz com que eu aprenda ele, tá? Então agora eu tenho infinitos também. Pô, de nada, né? De nada, né? Ah, mano. Quando você precisar, porta, tá? Por que você tá cheio de picareta de madeira na mochila? Eu peguei a singularidade de pedra com elas. Pera, você já fez a singularidade de pedra? Como é picareta de madeira? Por que, cara? Você é maluco, sai fora, mano. Sai, sai aqui, o maluco. Pera aí, você quer me julgar? Ah, tu tem uma casa de terra e quer me julgar? Ah, eu posso, vai. Sai do meu território, você vai. Cadê essa o Astonia pra ir pra casa? Que o Astonia, cara? Ela é um miserável mesmo. Você não tem uma pra mim, não, amigão? Você não tá me julgando até agora? Depois eu vou lá e roubo a tua, vai. Não vai, não. O Abu, ele tem um moji parecido com o meu. O dele, ele trabalha com troca equivalente de itens. O meu, basicamente, eu posso plantar qualquer item. Mas isso foi útil, porque agora eu já tenho todas as lãs que eu preciso. Deixa eu salvar aqui. Boa tarde. Fala, parça. Você tá bom? Tô ótimo, senhor. Ah, tá bem, tá bem. Essa vinda é mesmo, que não dá pra falar de útil, não. Pera aí, você veio me dar oi sem pedir nada? Você tá bem? Vê se não tá com febre aí, por favor. Ah, cara. Pô, vocês viram eu, eu fui dar oi pra um amigo, eu fui maltratar, cara. Pelo amor de Deus. Bom, o nosso ouro já esquentou. Agora eu vou esquentar 20 pedras. Vocês podem não estar entendendo nada, mas vai fazer sentido. Por sinal, eu preciso abrir espaço. Mas aonde? Pior que eu acho que aqui é um bom lugar. Bem aqui. Agora que eu lembrei, esqueci de entregar o presente pro Abu. Depois comenta pra ele vir me visitar aqui. Aproveitei pra pegar um pouquinho mais de diamante, pra gente fazer um peitoral de inferno também. Pois é nele que a gente vai colocar a melhoria de pressa. E agora que todas as pedras esquentaram, a gente vai fazer um altar de infusão e oito pedestais de infusão. E é com eles que a gente vai melhorar as ferramentas. Vamos colocar um pedestal aqui, 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 aqui. Tem mais alguns pra colocar, que a graminha tava tampando. Aqui, aqui, aqui e aqui. E é nesse altar aqui que nós vamos fazer a melhoria da nossa armadura. Primeiro a gente vai fazer um augment, que usa esse craft aqui sem nada. E a gente coloca ele bem aqui no meio. Prontinho. Quatro redstones. E esse aqui é o craft. O que vocês tão vendo aqui é a essência de tertium. Pra fazer ela é mais complicado do que parece. Eu preciso de quatro de prudentium, com um cristal no meio, que usa quatro de inferno com um cristal no meio. O cristal a gente faz assim. Depois coloca as essências bem aqui. Com um pack de inferno, a gente vai fazer dezesseis prudentium. E com dezesseis prudentium, a gente evolui o nosso cristal, que era de inferno para prudentium. Na real só duplicou, né? Mas tudo bem. E com isso, a gente usa quatro prudentium de cada cantinho pra fazer quatro tertium. E depois, quando a gente evoluir, quatro tertium vira o próximo. Enfim, deu pra entender, né? Cada nível fica bem mais caro. E é por isso que nós vamos precisar de uma mega plantação boa. Não essa daqui, que agora tá setenta, oitenta e cinco por cento. Porcaria! Enfim, agora é fácil. Vamos colocar assim, ó. Agora fazemos essa varinha. E... Voilá! Agora todos os itens vão se juntar e entrar dentro desse argumento de melhoria. E agora que ele tá pronto, a gente pega aqui essa bancada, coloca o peitoral no meio. E teoricamente, era só pegar essa armadura e colocar a melhoria de pressa aqui, que ia funcionar. Mas não tá indo. Mas tá tudo bem. Evoluir a armadura a gente faz depois, então. Porque por agora, nós já temos a nossa Paxil boa zona, que dá pra melhorar ainda mais. Um peitoral melhor, querendo ou não. Que também dá pra evoluir ele. Eu só preciso fazer uma plantação primeiro. E ó, cresceu uma. Minha zona namorou um vídeo inteiro. Mas pelo menos só de ter essa ferramenta melhor. E um peitoral que defende mais, a gente tá cada vez mais perto de poder avançar nos mods e começar a ter tudo que a gente sempre sonhou. Então, é só continuar a sua jornada. Então vamos continuar o trabalho, que tem muita coisa pra fazer. E você tem que clicar no vídeo que tá na tela agora, pra não perder nenhum vídeo meu.